Tira a verdade que é isso aí, mano. Deixem-queira, deixem-queira. Eu não quero me gabar. Eu só to focado pro número aumentar. Um quadro, um quadro. Ah, mano. Tão tiro, tão tiro, tão tiro. Ela tá me perguntando se eu em plano live. Eu morro tentando. Tô fudendo uma atriz. Seguridade, duas e mola no meu corpo. Que quarta, uma fila forte. São onze pé no chame. Dois passos pra morte. Pois eu não há mais. Hummm, tá malotado, meu Deus Tá furando um moletom, eu tenho um tipo de par No olhar do meu celular, eu não posso desesperar Eu não posso desesperar, eu não posso desesperar Eu nem coloquei as picas lá, eu coloco o dedo sobre o negócio de nele Ui, como assim? Será que eu sou contigo? Esse pai de virão me vê, eu sou só Entra a parte, meu cara, eu não me deitaram E aí. Eu sou bonita, eu sou truque Só o seu lugar das cavidades em relação Rati, ela gosta de envolvido, eu sou li de ver E aí, são quatro cores de bruxos Me dá de ser como se é que tá falando